Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo. Seja bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, olha o que eu trouxe para vocês. Mizuno Wave Pro C9, o Pro 9. Vou mostrar todos os detalhes para vocês nesse vídeo. Eu vou pedir para vocês deixar nos comentários do Pro 9. Qual é a cor mais bonita? Tem várias cores. Vocês vão deixar aqui nos comentários e eu vou trazer para vocês nos próximos vídeos, certo? Pessoal, vou pedir para vocês já fortalecendo o like, que é muito importante aqui para o canal, para o YouTube, saber que vocês estão curtindo. E se você é novo no canal, eu convido você para se inscrever. Se você curte conteúdo de tênis de várias marcas, se inscreva e não se esqueça que é muito importante ativar o sino para você receber todas as novidades aqui do canal, certo? Agora já vamos ver todos os detalhes. Vou mostrar para vocês aqui na caixa. Esse modelo está na faixa dos 1.300, mas já está na promoção em várias lojas. E eu vou mostrar para vocês tudo nesse vídeo, certo? Então confere aí que o vídeo está muito top, galera. Valeu, confere aí. É nóis. Então vamos lá, pessoal. Agora vamos ver os detalhes aqui do Mizuno Wave Pro C9 preto. Olha que top. Wave Pro C9, que vem a coloração do tênis. Código de barras, masculino, made in Vietnam. Numeração 9,541 no Brasil, certo? Olha que top. A caixa é bem resistente, bem firme, bem dura, certo? O logo da Mizuno, aqui também. Vamos lá. Aqui na caixa, na tampa, não vem nenhum alto relevo. Agora vamos ver o tênis, que lindo. Eu vou tirar logo os dois. Normalmente eu tiro só um. Vamos tirar os dois para ver todos os detalhes aqui no flash também, como esse Pro C9 está bonito. Então faço os vídeos aqui para vocês verem mais de perto, certo? Olha que lindo essa cor. Esse aqui é o preto, com esse tom de laranja, bronze. Cor bem diferenciada. Inclusive eu vou ligar aqui o flash para mostrar para vocês no flash. Esse modelo está lindo demais. Vou começar falando aqui sobre o cabidal desse tênis. Essa malha aqui, está vendo, galera? Toda trabalhada, toda furadinha. É chamada de mesh. São essas tramas mais abertas. Então essas costuras mais abertas, para o pé respirar melhor, não transpirar tanto. Porque para usar no dia a dia, ou para correr, fazer uma caminhada, incomoda muito, né? Ficar com o pé transpirando. Então essa tecnologia aqui ajuda demais. Está vendo que ela pega até aqui também, ó. Então aqui na lateral, o material sintético é refletivo, que eu falei para vocês. Aqui na parte de trás, esse material é bem resistente. Falam, chamam, né? De contra-forte, que é essa parte aqui. Também muito, muito importante, ideal para quem faz caminhada e corrida. Certo? Aqui vem o Wave Proficy. Além de ser um material bem resistente, pessoal, não incomoda. Aqui dentro é bem acolchoado, ó. Então a gente aí, estava tendo a impressão que incomoda por ser um material muito duro. Mas não, dentro é muito acolchoado. Olha que lindo. O cadarço, ele é em malha, todo pontilhado, ó. Então é preto, com os pontinhos no tom de cinza. Aqui vem, ó, 9, né? Que seria do Pro 9. Lançado no final do ano de 2019. Show de bola. Então vamos ver no flash. Aqui está o outro par. Deixa eu arrumar esse papelzinho que está meio saindo aqui. Aí, ó, esse aqui é o outro par. Colocar aqui perto da luz para vocês verem. Olha que top. Show, né? Vamos ver agora aqui no flash. Ó, aqui também, ó, vem o logo da Mizuno emborrachada. Uma espécie, né, de um material sintético, desculpa. Ó. Lá no flash. Como está bonito esse modelo. Então, é... Eu sempre falo para vocês essa parte aqui, ó. Parece aquela... O logo da Honda. Não é aquela... Fabrica de... Aquela marca de moto, desculpa. Ó. Está vendo? Então ele é refletível aqui. Nas laterais, né? E aqui na parte de trás. Olha aí, ó. Top. Lindo demais. Ó. Show os dois aí, ó. Vamos falar agora sobre algumas tecnologias agora aqui no solado e entre-sola. Então, o solado conta aí com a placa Infinity Wave. O que seria Infinity Wave, galera? Essa placa que eles desenvolveram foi na hora que você... Na hora que você faz uma caminhada ou faz uma corrida, absorve o impacto, assim traz mais conforto. Você andando com esse tênis é muito top mesmo. Não sei se vocês já têm ou tem interesse de comprar. É muito confortável mesmo. Só uma dica também. Tem que pegar uma numeração maior. Na minha opinião, o melhor é testar antes de comprar. Mas no meu caso, eu uso 41. Porém, esse modelo ficou bem justinho no meu pé. Então, eu tenho que usar ele sem palmilha até lacear, certo? E eu já tive outros da Mizuno. Eu tive da linha Creation, certo? Eu tive o 13 e o 14. Muito confortável também na numeração 41. Porém, eu tive que usar sem palmilha até dar uma laceada. Mas pra ficar certinho no pé, acho que uma numeração maior ficaria melhor. Então, junto com essa placa Infinity Wave, que absorve o impacto, Tem essa tecnologia também chamada U4-IC. O que seria? É um EVA que acompanha junto a placa Infinity Wave. É um EVA 30% mais leve que os convencionais. Então, ele ficou mais leve e também ajudou na durabilidade do amortecimento do tênis. Então, em questão de conforto e durabilidade, tá aí o Proficy. Então, eles uniram aí o conforto. Junto com o amortecimento. Vamos falar aqui sobre esse solado. X10. O que seria X10? Esse solado aqui também é muito resistente. Dos modelos originais, dura muito, galera. Tomando cuidado aí. Como eu disse, esse tênis foi projetado pra correr. Então, tem que ser um tênis com uma durabilidade boa. Esse solado X10 foi feito de borracha e carbono. Então, aumentou muito, muito mesmo a durabilidade do solado. X10. Smoothie Ride também. Um solado mais flexível, mais macio também. Então, esse tênis em questão de tecnologia. Nota mil. O valor, mil e trezentos reais. Mas na promoção, já vi aí por mil reais na Netshoes. Mas tá nessa faixa. De mil a mil e trezentos. Um tênis que o valor não é tão baixo. Mas quem tem condições de comprar. Esse tênis aqui é muito confortável. Em questão de durabilidade, tomando cuidado também dura bastante tempo. Aqui dentro, a palmilha é toda preta. Com os detalhes em laranja. Embaixo, nessa coloração. Esse verde limão. Ó. Verde limão. O logo. Verde. Com a numeração de série. Tá vendo? Aqui, a língua dele não é igual do Wave Knit. Que é grudada. Ela é solta. Então, vem aqui, ó. Made Vietnã. 41. Aqui no Brasil. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do tênis. Não se esqueça de deixar nos comentários aí da linha Proficy. Qual é a cor mais bonita que você mais curte. Mas, na minha opinião, eu curti demais esse Pro 9. O pessoal falou que ficou igual o Pro 8, né? Mas, eu curti. Agora, eu tô na expectativa aí de chegar o Pro 10. Pra gente trazer aqui pro canal. Mostrar também no pé. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de fortalecer. Compartilhar o vídeo. E se inscrever no canal. Então, valeu, galera. Um grande abraço. Fica com Deus. É nóis. Fica com Deus. Fica com Deus.